Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que incentivos a candidatos negros já valem para esta eleição em novembro. Com isso, os partidos terão que dividir os recursos dos fundos eleitorais e o tempo de propaganda na TV proporcionalmente ao número de candidatos negros e brancos. A divisão terá que ser feita primeiro entre homens e mulheres e depois dentro de cada grupo entre brancos e negros. Segundo os ministros do STF, a alteração não configura mudança no regime eleitoral e pode ser feita assim a menos de um ano da eleição sem contrariar a Constituição. E a participação dos jovens na política tem crescido no Brasil, mas o número de candidatos com 20 anos ou menos ainda é muito baixo. Uma realidade que pode mudar com o aumento do interesse dessa geração pelo assunto. O interesse em política é necessário porque ele interfere em todas essas outras coisas que você gosta. Gabriela começou a se interessar pela política aos 15 anos de idade. Hoje, aos 20, já passa o conhecimento que tem pela internet. Nesse ano fez até um curso online de políticas municipais para saber exatamente como tudo funciona e quem sabe se candidatar a algum cargo no futuro. Saber distinguir um político bom de um político mau, um político que se baseia em evidências e propõe soluções reais, de um político que é populista e que só parece de 4 em 4 anos para asfaltar a sua rua e pedir voto. Assim como a Gabriela, centenas de outros jovens estudantes buscam cada vez mais formação política. Essa escola que dá cursos na área já recebeu 1.900 alunos. 17 foram eleitos nas eleições de 2018. Eu acho que essa consciência de que se nós, jovens, não nos aproximarmos da política e delegarmos decisões super importantes, de fato as coisas vão continuar do jeito que elas estão. A participação na política dos jovens da chamada geração Z, aqueles nascidos a partir da segunda metade dos anos 90, tem crescido no Brasil. A fase marcada por idealismo e opiniões tem sido o grande diferencial dessa turma, que muitas vezes não se vê representada pelos mesmos rostos e propostas de políticos já conhecidos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidatos de 18 a 20 anos passou de 2.700 em 2004 para quase 4.000 em 2020. Apesar disso, eles ainda representam menos de 1% do total de candidaturas. Já os eleitores entre 16 e 20 anos de idade somam 7.700.000, pouco mais de 5,5% do total. Para este cientista político, a internet tem sido o grande diferencial e atrativo para uma geração que busca, no engajamento, uma forma de representatividade. Esses jovens são digitais e esses políticos são muitas vezes analógicos. Quando ele domina uma plataforma, consegue chegar com uma mensagem clara ou objetiva para aqueles jovens, é óbvio que ele tem uma vantagem competitiva. Uma frase que eu gosto muito é do Arnold Toiby, que ele diz que o castigo daqueles que não se interessam por política é serem governados por aqueles que se interessam. E é por isso que eu me interesso por política.